Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Querido irmão, querida irmã, hoje dia 22 de novembro, terça-feira, o tema do programa é Com Jesus na Casa do Pai. Hoje celebramos a memória da Virgem e Mártir, Santa Cecília. Sofreu o martírio em meados do século III em Roma. Seu culto difundiu-se rapidamente e foi lhe dedicada uma basílica próxima ao Vaticano. Seu nome é mencionado na primeira oração eucarística chamada Cano Romano. É venerada como a padroeira da música e do canto sacro. Neste dia, saudamos e pedimos a bênção de Deus para todas as pessoas que fazem da música uma forma de transmitir cultura, de avivar a cultura e especialmente de evangelizar. São muitas pessoas que ajudam com o canto, com a música, em nossas liturgias. Imagine se estas pessoas se colocassem a serviço da igreja, como seria fria, as nossas celebrações, os nossos encontros. É um dom. Deus concede este dom a muitas pessoas. Vamos continuar fazendo da música uma importante e grande oportunidade de evangelização. Cantar, porque tem uma melodia na garganta, assim como fazem os pássaros. Os pássaros sequer estudam músicas, mas cantam, porque tem uma melodia na garganta. Tenhamos, portanto, Cristo em nós e proclamemos com alegria, através do canto, o seu amor. Em Jesus temos a revelação de que tudo passa, porém o amor permanece para sempre. Estamos na última semana do ano litúrgico, correspondente ao Domingo de Cristo Rei, celebrado no domingo passado. Assim sendo, vai sendo encerrada também a leitura ferial progressiva do Evangelho de Lucas com o discurso escatológico de Jesus relativo ao fim dos tempos. Hoje, em Lucas capítulo 21, versículos de 5 a 11, temos a primeira parte deste discurso escatológico, que é introduzido a partir da fala de Jesus sobre a destruição do Templo de Jerusalém. Estando Jesus diante do Templo, Algumas pessoas começaram a admirar a sua impotência e beleza. Jesus então lhes diz, Estais contemplando estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Perguntaram então, Quando seria isso? Jesus respondeu, Atenção, Para não ser desenganados, Pois muitos virão em meu nome, Dizendo sou eu, Não os cigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, Não vos atemorizeis, Pois é preciso que primeiro aconteça isso, Mas não será logo o fim. Há de se levantar, Povo contra povo e reino contra reino. E haverá grandes sinais no céu. Essa fala de Jesus Se insere na sequência das denúncias Que vinha fazendo sobre a cidade de Jerusalém e seu templo, Como centro de opressão dos empobrecidos, Explorados e oprimidos. De fato, Cerca de quarenta anos depois, O exército romano, Sob o comando de Tito, Invade Jerusalém E destrói a cidade e o templo. Essas palavras de Jesus Sobre a destruição do templo E o fim dos tempos, Motivou entre as primeiras comunidades de discípulos, Após a morte de Jesus, A expectativa de sua volta eminente à parousia. Com o passar do tempo, A expectativa da parousia foi desaparecendo, Dando lugar à consciência da presença atual de Jesus Nas comunidades dos discípulos, Que desvinculando-se do mundo velho, Do poder e riqueza, Lutam por um mundo novo possível, De fraternidade, de justiça e de paz. Os pobres e humildes percebem a presença de Jesus entre eles, E contemplando Jesus, Seguem-se o caminho, Irradiando o amor que tudo renova. Quem ama a Jesus e segue seus mandamentos, Se torna morada de Deus. Amigo irmão, amiga irmã, O programa está chegando ao final, Espero poder encontrá-los no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Estendei, Senhor, sobre os vossos fiéis, A vossa mão protetora, Para que vos busquem de todo o coração, E mereçam conseguir o que vos pedem, Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.